Em nome da TV Jornal Maciel Oficial, eu Conceição Correia, estou aqui para agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória, que fizeram parte dessa TV que chegou com foco de utilidade pública para somar no estado de Alagoas. Desejando a vocês um feliz ano novo, que Jesus abençoe a todos e esse ano promete. Legenda Adriana Zanotto